Música Dona Ivonete, a senhora chegou no Ministério de Maldança de Vida um pouco antes do propósito dos 52 dias e entrou de cabeça nesse propósito dos 52 dias e recebeu uma vitória, né? Isso, cheguei aqui com a família toda dividida, porque a minha nora, ela criou assim um ser, por não vigiar, né? E também não conhecer a verdade, né? Afastou meu filho de mim, se afastou também e afastou minhas netas. E eu lutei muito contra a depressão, porque uma situação dessa você se sente abandonado, excluído, né? Desprezado, aí só que eu perseverei. Aí eu ouvi falar do propósito dos 52 dias, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu disse, eu vou fazer e eu vou pegar de cabo a rabo, firme, e Deus vai me dar essa vitória para a glória dele. Nem quando faltava, acho que foi no 39 dias, aí foi que ela me ligou, minha família me ligou. Dia 22 de setembro, eu digo porque é meu aniversário. Aí eles me procuraram, levaram minha neta, eram outras pessoas. Eu vi que o demônio, o inimigo saiu. E Deus entrou e restaurou a minha família. Hoje eu estou feliz, minha família está feliz. Porque o que adianta você ter tudo? Eu sou corretora de imóveis. Eu já tive muito dinheiro e não me falta nada, graças a Deus. Só que aí eu parei e pensei assim, o que adianta ter tudo? Ter dinheiro, ter financeiro, está lá em alta, que é bom também e maravilhoso para a glória de Deus, até mesmo para ajudar o reino. O nome de Deus ser glorificado e ajudar as pessoas, né? E ter uma família dessa maneira. Isso não tem cabimento. Não tem alegria, né? Ninguém pode ter alegria. E Deus me entregou a minha família de volta, restaurou. Para a glória dele. E agora, e eu tinha, como eu sou corretora, eu já disse, eu tinha uma venda que há anos, há 12 anos, eu estava lutando com essa venda, regularizei a documentação. E foi uma luta. Aí quando estava tudo certo, isso antes dos 52 também, dias, né? Antes eu vim para esse ministério. Aí invadiram, aí saíram, Deus tirou essas pessoas, inclusive passou até na televisão. Foi uma reintegração do dia 17 de janeiro do ano passado. Saiu na televisão, tem até gravado até hoje. Aí Deus me deu essa vitória, eu paguei assim um grande preço. Aí tirou também esse pessoal de cima. E hoje, dia 5, depois do jejum, das 12 horas, inclusive Deus usou até a bispa na palavra. Falou que documentos que eram impossíveis, que Deus estava entregando, liberando, né? Cumpriu a palavra. Falou muita coisa boa que cumpriu, né? E vai cumprir. E hoje nós assinamos a escritura numa grande empresa, que é uma venda que eu já havia feito para essa grande empresa, que é a MRV. E a área também é uma grande área, e que era impossível. Porque envolveu prefeitura, envolveu meio ambiente, invasão, reintegração de postos, que todos nós sabemos que a justiça é morosa, demorada, né? E eu sei que Deus me entregou hoje essa vitória e o nome dele está sendo glorificado. Hoje, a senhora está com a sua família restaurada, com relacionamento com a sua nora e o seu filho restaurado. Recebeu essa vitória, que a senhora já lutava há 12 anos por essa escritura. E a palavra se cumpriu, a senhora está vindo na igreja, fazendo os propósitos dos 52 dias, agora o propósito da mudança, passou as 12 horas de sábado para domingo aqui na vigília conosco, e tem sido abençoada. Vale a pena participar de tudo isso? Não, só vale, né? A única coisa que vale a pena é servir a Deus. É sacrificar, mas por Deus, para servir a Deus. Mais nada vale a pena. Eu falo com experiência própria. Eu tenho 61 anos. E só de profissional, de rua, eu tenho 30. Então eu conheço tudo, altos e baixos, todo tipo de pessoa. Desde a alta até a menor, em matéria, assim que eu digo, de conhecimento e financeiramente, né? E a única coisa que vale a pena. Depois que eu vim, e tem mais, Deus fez muita coisa, me curou. Porque o meu emocional, eu era enfermo. Me curou, por exemplo, eu falava do meu passado e já começava a chorar. Então cicatrizou as feridas da minha alma. Curou emocional, curou espiritualmente, e curou fisicamente também. Curou também. Eu tinha uma dívida também, antes de tudo isso. Essa escritura foi assinada hoje. Eu tinha uma dívida também de 120 mil. Deus também me deu essa condição no 52 dias. E eu quitei a dívida. Só que tem uma coisa. Eu nunca deixei de ser dizimista e ofertante fiel da casa de Deus. Eu faço isso com alegria e prazer. Então tem muita gente que não é abençoado, porque ele cumpre só parte da palavra. Ele não cumpre ela toda. É como a bispa fala. Cada linhagem, Deus honra de uma forma. Você quer ser abençoado espiritualmente? Vai no jejum, na oração e na obediência. Aí você quer ser financeiramente? Seja fiel no dizim e na oferta. Porque Deus não precisa, mas a obra precisa. E Deus não deixa isso pra lá, não. Eu sei porque eu já fiz prova de Deus. Um mês, eu falei, eu quero ver se é assim mesmo. Minha vida virou maior confusão. Por isso que eu fui adquirir a dívida. Porque eu fui fazer isso. Sabe essa dívida que eu paguei de 120? Que eu tô falando? Porque eu fui ver, eu falei, mas que é isso? Mas é porque eu tava em outro ministério. E eu vi que lá nesse ministério tem Deus, mas tem compromisso. Aí eu falei, mas não é possível, eu me revoltei. Eu falei, eu sou dizimista há 20 anos e ofertante. E por que que a janela do céu não é aberta? Porque eu parto pra riba. Eu tenho uma profissão que é rendável, né? Eu tenho coragem, eu tenho fé. Eu sempre tive, Deus me deu e eu tomei posse. Aí eu fiz isso e vi que realmente, quem não é dizimista e deixa de devolver, pode esquecer. Deus não honra, não. Não honra porque não tem obrigação, né, de honrar. Ele é Deus, quem tem... Se nós fizermos praticar a palavra dele, ele continua, ele é Deus. E se nós não praticar, ele continua. Quem vai ter prejuízo é nós. Hoje, o que o Ministério Mudança de Vida representa pra senhora? Uma família, a face de Jesus. A palavra, a Bíblia é aberta, a palavra é aberta. Um altar curado. Que isso também a gente tem que prestar atenção. Porque Deus, ele derrama a bênção no altar, do altar que vem pra nave da igreja. Se a nave, se o altar tiver enfermo, esqueça também Vitória. Eu falo com experiência própria. Não é porque me contaram, não. É porque eu passei na carne, na pele. Então, mudança de vida, é pra mim, minha família. A família, o ministério que eu procurava. Povo que são capacitados, inteligentes, humildes, tementes a Deus. É um povo, povo de Deus, né? Um povo que pratica a palavra, que tem reverência diante de Deus. Serve a Deus com reverência. Porque Deus tem que ser reverenciado, tem que ser respeitado. Como é na igreja, mudança de vida. Transformou, porque o que eu queria mais na minha vida, meu maior sonho, era ser feliz. Coisa que eu tô com 61 anos e nunca fui. E de dois meses antes dos 52 dias do propósito, eu passei a ser tudo aquilo que eu perdi, todos aqueles anos, toda aquela vontade de ser feliz. Eu tava até desistindo. Eu falei, não, isso não existe. Essa paz que tá escrita aqui, que excede todo entendimento. Nada, isso aqui é pra boi dormir. Porque eu tinha feito de tudo, de tudo, de tudo. E vi que o negócio não era, não era eu. Era o ministério que eu ia pra um, pra outro. E aquela confusão e ninguém entendia nada. Eu nem entendia. Porque eu sou apaixonada por Deus e pela palavra. Então eu quero palavra. Né? Porque conforme você vai ouvindo a palavra e vai pondo em prática, você vai conhecendo Deus. E você vai chegando no ponto que a Bispa Cléo prega. Você vai ficando sabendo, descobrindo o lugar que você está. E em que tem que se consertar. Então isso é maravilhoso. Tem dinheiro que paga. Hoje, feliz e abençoada. Feliz e abençoada pra glória de Deus. Graças a Deus. E graças a este ministério, a Bispa Cléo, e todo mundo daqui, os obreiros, os filhos dela, que coisa maravilhosa, né? Que família linda. Que Deus conserve e abençoa muito mais. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Deus abençoe a senhora. Amém, amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto